Querida amiga, às vezes você será mulher demais, muito inteligente, muito bonita, muito forte, muito de algo que faz um homem se sentir menos homem e que vai começar a fazer você se sentir que precisa ser menos mulher. O maior erro que você pode cometer é remover joias da sua própria coroa para facilitar o transporte de um homem. Quando isso acontecer, preciso que você entenda. Você não precisa de uma coroa menor, você precisa de um homem bem mais forte.